Oi gente, tudo bem com vocês? Tá Antes de eu começar esse vídeo Eu primeiro quero que você Dá like E se inscreve no canal, por favor Hoje vai ser Assustando meu pai Então vai esperar um pouquinho Você vai ver no canal, ouviu? Pai, você já saiu? Não Vai demorar ainda? É mentira de novo Vai demorar um pouquinho, gente Acho que no próximo vídeo Será que ainda Vai dar um tempinho Pra eu pegar Assustar ele Então, me espera um pouquinho Eu tenho que ficar atento Eu tenho que ficar atento Pra ver Vou ver isso aí Vou ver isso aí Eu tenho aqui Eu já platico Então... É... Eu tô com ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, beijo. Até o próximo vídeo.